E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo na vanzinha do Tio Wilson, então já deixa seu like galera, faz sua inscrição aí nesse vídeo, abaixo desse vídeo, nesse botãozinho vermelho, assim você me ajuda a chegar a 2.000 inscritos, né? Porque nós já atingimos a meta de 1.000 inscritos, então agora estamos indo a uma meta de 2.000 inscritos e eu preciso de cada um de vocês aí que assiste os vídeos aqui da vanzinha do Tio Wilson, beleza? Me segue lá também, né? No Instagram, na vanzinha do Tio Wilson aqui, tá? Lá é vanzinha do Tio Wilson, 186, o Instagram, beleza? Deixe seu comentário, tá bom? Comenta aí galera, beleza? Esse aí galera, vamos embora! Vamos embora, começando mais um vídeo pra vocês, mais uma rota, período da manhã, beleza? Vamos lá buscar o Serginho e o menininho lá, o Matheus Marinho Menorzinho Estamos a caminho, agora são 6h40 da manhã E é isso aí né galera, estamos em ritmo já de férias É... a escola, espaço, educar Se a Giovana, o Theo, o Serginho É... que são da manhã, né? E aí vem pra tarde agora A Ana Clara, a Maria Fernanda, o Felipe O... E o Hugo Se eles passarem, né? Hoje é o último dia de prova deles Se todos eles passarem, não ficarem de recuperação Né? Hoje praticamente é o último dia deles também Né? Agora Se eles ficarem de recuperação Aí semana que vem Ainda tem aula até sexta-feira pra eles Né? Pra quem ficou de recuperação Beleza? Vamos lá então Vamos lá pegar o Serginho Na hora que tiver Perto lá da casa dele Eu volto com vocês aí Beleza galera? Bora Estamos chegando, estamos chegando Na casa do Serginho E aí é... Isso aí né galera Férias chegando Vamos descansar um pouquinho, né? Vamos ter aí 45 dias mais ou menos de férias, né? Porque as aulas geralmente na primeira semana já de fevereiro Já volta aqui no... No Cuiabá, né? Então é isso aí A expectativa tá grande pro ano que vem Como vai ser o fluxo de alunos, né? Espero que seja ótimo Espero ter meus 45, 50 alunos pro ano que vem Né? Vinte e poucos alunos de manhã Vinte e poucos alunos na tarde É... Tô bem confiante galera Que vai ser um ano maravilhoso ano que vem, hein? Pra todo ramo De negócios, né? Eita perícia que eu vou comer mal E é isso aí Você entendeu? A expectativa tá grande galera A expectativa tá grande Grande, grande Veja a hora logo de cabaça Esse ano aqui terminar logo Começar o ano que vem É... Trabalhar Recuperar o que passou Não tem como, né galera? Mas nós temos como continuar, né? E fazer a diferença, né? Pra ser melhor, né? Isso aí galera Chegamos aqui na casa do Serginho Deixa eu colocar minha máscara E aí gurizão? Bom dia Bom dia Bem com você? Ai, ai Toca seu cinto, por favor Hoje é o último dia de prova Hoje é o último dia Deixa eu te falar um negócio de você Ontem eu perguntei lá pra tia do colégio lá E ela falou o seguinte Que se vocês é... Passar... Passar, né? Não ficar de recuperação Recuperação é na semana que vem, né? Aí vocês não vão ter mais... Aí vocês já podem... Já estão de férias Ninguém que ficou de recuperação Vai ter que fazer na semana que vem Exatamente Beleza? Ah, tomara que eu passe Tirou nota boa? Não sei Tomara que eu passe As outras provas? Não sei Ah, meu Deus Você não sabe Esse é o boletim Esse, Serginho Vai lá pra você Beleza? Vamos deixar ele lá Vamos lá buscar o Matheus E eu já volto com vocês aí Se bora, galera Fala, Sérgio Fala, Sérgio Taca aí, tio Tá com Deus, tá bom? Fala, boa prova Fala, tia Mari Tia Mari, tia Mari Então bora Vamos levar Buscar o... O menininho O Matheus O Matheus Marinho Aí a volta, galera Tem eles três ali E mais três ali Dois do Tancredo E um do Colégio Ranulfo, né? Sexta-feira, galera Graças a Deus Semana já está Encerrada E bora pra cima Vamos se botando Essa buzina de ono Bora, Matheusinho Dá aqui pro tio Mochila Entra lá Aí, pega o cinto lá pro tio Na outra Isso Segura aqui pro tio A câmera aqui Aí, gurizão Vamos colocar o cinto dele Prontinho Meu câmera Vem, dá oi pra galera aqui Isso Tchau, vó Com Deus Se bora, galera Vambora Vamos lá deixar ele Chegando lá Volto com vocês aí É, galera Vambora Deixar o Matheusinho Tem que parar aqui na lateral, né, Matheus? Que ali nem carro Nem espaço tem pra nós parar, né? Parar aqui na lateralzinha Tira o cinto, Matheus Bora lá, galera Vai lá deixar o Matheusinho Deixar o Matheusinho Vai pular Isso, Matheusinho Segura aqui pro tio Matheus tá ficando craque De pular, né, Matheus? Vem Dá a mão pro tio Isso Vamos lá Deixar o Matheus, galera Deixar o Matheus ali Matheusinho Rapaz, esse galho aqui já tá faz hora aqui Essa sujeira A prefeitura até agora não veio limpar aqui, hein E olha que aqui é escola, né? Eles que cortaram, entendeu? E agora não vem dar um jeito aqui Beleza? Vamos deixar ele aqui Olha lá Vai lá, vai Beleza? Vamos embora, galera Agora Vamos embora pra casa É, galerinha Acabamos de Deixar os aluninhos Né? O Serginho e o Matheus, né? Essa é a rota só da manhã Vou tá mostrando pra vocês, tá bom? Só a ida deles Né? E aí Isso aí, né? Eles já vão tá entrando de férias logo, logo E o Tio vai tá de férias, né? E vocês aí? Já estão de férias? Como é que vocês estão? Ainda tão na última semana de aula? Alguém ficou de recuperação? Fala pro Tio aí nos comentários aí Quem que já tá de férias, quem que tá de recuperação, quem que já passou direto Né? Galera, eu gosto dessa imagem aqui, ó Olha que bonito essa imagem Acho top aqueles prédios Vendo daqui Essa avenida aqui, ó Bem arvorizadinha Essa rua, né? Acho bacana Ficou bonito esse parquinho aqui, ó Que a prefeitura fez, né? Aqui direto tem criança brincando Olha lá A gente se exercitando Né? E é isso aí, galera Se bora, né? Trabalhar Né? Vambora Vamos lá encostar a nossa vanzinha Fazer um café da manhã Fazer um cafezinho extra forte Um café preto E vamos tomar Né? Vou esperar agora Acabar as aulas Aí vou encostar a vanzinha Pra trocar os quatro coxinhas Trocar o óleo Né? Dar uma manutençãozinha Depois eu quero encostar ela pra pintar uns detalhezinha ali Que começou a descascar Né? Aí já comprei um O aspirador Onde comprei o bico do extrator Pra me fazer uma higienização nela Eu mesmo Vou gravar pra vocês Vocês vão ver Gravando os bancos Vou mandar arrumar esse meu banco aqui Do lado do... Do meu lado, né? Do motorista, né? Tá rasgado a espuma Arrumar alguns detalhezinhos, galera Pra ano que vem a van Tá impecável pra gente trabalhar Né? Porque tem que aproveitar esses 45 dias Pra agilizar tudo isso que tem que arrumar Pra não ficar depois em cima da hora Beleza? Vambora então, né galera Vambora E o sol aqui em Cuiabá, galera Já tá estralando Já tá estralando Já começou a ficar quente Tá louco Aí galera O pessoal do colégio particular entrando de férias Aí vai ficar só o pessoal do colégio municipal e estadual, né? Que aí são 3 alunos de manhã E 3 alunos à tarde E aí de manhã é o David, o Matheus e o Marco Antônio À tarde é a Sophie, a Giovana e o aluno João Pedro Aí são 3 de manhã e 3 da tarde Aí a rota é um pulo Então Aí a gente termina Vamos embora, galera Tô louco pra tomar um café Café preto, café preto Vambora Acompanha aí a rota do tio indo pra casa aí, ó Vambora Ah, limparam a pracinha Tão limpando, na verdade, ainda, né? Eu ia reto aqui, galera Mas ali embaixo, ó, estão mexendo com rede de esgoto Bagunçou tudo ali, entendeu? Então eu não vou por ali mais Eu vou por aqui Banda de música Os cantores Aí eu vou por aqui agora, ó Quero também É... Ver umas chavezinhas Umas chaves certas, né? Que eu quero Reapertar os bancos ali traseiro, né? Ver se tem alguma coisa frouxa Dá um geral na van, né, galera? Sempre é bom você pegar, assim Uma semana Só pra você mexer Pra você arrumar o carro, entendeu? Ver o que tem que arrumar Né? Vou lavar o teto dela também Ali da... A forração de trás, né? Então, assim Vocês vão ver, galera Vai ficar limpinha a van Eu comprei o aspirador Pediu o bico-extrator Os avós da Sofia E o pai ali Né? Vamos lá Quase perto de casa já, galera Quase perto de casa Bora Essas coisas assim, galera Da van De mexer na van Assim, coisas assim Eu gosto de fazer, sabia? Eu ia pagar pra alguém Fazer a higienização do banco Não é caro, entendeu? A pessoa ia cobrar aí Eu acredito Uns três anos reais Mais ou menos Mas Aí eu juntei O útil com o agradável, né? Eu precisava de um aspirador Lá em casa Porque eu lavo mais carro Em casa Do que em lava jato Então Pra aspirar O carro Você tem que ter um aspirador Comprar um aspirador É... Então Aí eu mesmo Vou fazer Essa limpeza, galera Não tem segredo Ó Deve ter tido festa Aqui na rua Nem tô sabendo Porque é cheiro de balão Aí, ó Balão nas árvores, ó Olha aí É o vizinho ali O Alan Eu acho que é festa O negócio das crianças Alguma coisa assim Que ele parece que dá balinha Não sei se é agora Aqueles são São Damião Não lembro como é que fala Galera, tá? Se alguém souber Deixa aí nos comentários Quando o pessoal dá balinha Para as crianças Festa de som Sei lá Não sei das quantas lá Entendeu? Aí ele Distribuiu balinha Para a galera aí, ó Colocou balão Em tudo que é canto Aí, galera Beleza? Minha casa é aqui Então Vambora Vamos encostar A vãzinha aqui Chegamos, galera Prontinho Fechou? Então Se você gostou desse vídeo Você já sabe Deixa o seu like Faz sua inscrição no canal aí Ative aí o sininho de notificações E assim você não vai perder nenhum vídeo Beleza? Deixe seu comentário aí Comentário positivo para o tio aí Ideias, sugestões Do que vocês querem ver nessas férias E Me segue lá no Instagram Vanzinha Tio Wilson 186 Beleza, galera? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tamo junto E fui!